Fala pessoal, beleza? É Manuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje o vídeo é sobre ventilador, sobre esse ventilador aqui mundial, né? Super Power. Mas deve servir para outros tipos de ventiladores. O que foi que aconteceu com esse ventilador aqui? Eu desmontei para poder viajar, para poder chegar aqui, né? Na casa de praia. E o meu menino puxou a fiação, né? No que ele puxou a fiação, todos os terminais que ficam aqui no botão seletor, né? Se soltaram. Então, vou mostrar para vocês aqui essa parte aqui aberta, mostrar onde foi que eu destravei. E mostrar essa parte aqui, onde tem os conectores, né? E aí, lógico, mostrar qual é o conector que deve ser colocado em cada pino, né? Se você se interessa por esse tipo de vídeo, então se liga aí, que depois da vinheta você vai ter acesso a esse ventilador aberto, beleza? Meu menino puxou aqui a fiação e ela saiu, ficou exposta. E aí, eu estava tentando saber qual era a velocidade 3, 2 e 1, né? E é o seguinte, para você conseguir chegar aqui onde eu cheguei, o que é que você vai fazer? Você vai retirar essa moldura aqui, ó. Essa moldura sai você apertando esse lado aqui e o outro lado, tá bom? Tira assim, aperta e ela vai saindo. Pronto, retirou essa moldura. Agora você vai ter acesso a essa parte aqui, preta, que prende aqui, ó. Essa parte traseira. Também do mesmo jeito, tá vendo? Tem uns furinhos aqui e mais dois lá do outro lado. Com a chavinha você vem e força e consegue remover ela. E para você conseguir conectar novamente aqui, ó, os terminais, veja que tem, ó, uma travinha aqui e outra travinha aqui do outro lado. E lembre-se que tem um guia aqui, ó, que é esse guia que vem para cá, tá bom? Então você consegue puxar também. Então vamos lá, quem é o zero? O zero está aqui desse lado, quer dizer que está desligado, né? Então o zero, ele está nessa posição. O zero é esse fio azulzinho que está aqui, ó. Beleza? Bem no centro aqui, ó, tá bom? Qual é a posição três aqui, ó, tá vendo? Posição três é esse fiozinho aqui, ó, amarelo, tá bom? Posição dois é esse fiozinho aqui, ó, do meio, verde. Posição um, né, está aqui, ó, é esse fio branco. Beleza? Posição três, que é o vento mais forte, é o amarelo. Posição dois, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem. Posição dois é o verde, né, que é uma ventilação intermediária. É... Posição um é o branco, tá bom? E na parte central aqui é esse azulzinho aqui, que é justamente a posição do ventilador desligado. E aí, para montar de novo, é só fazer o inverso ali que eu disse para vocês, né? Coloca aqui de volta, coloca a tampinha preta e depois coloca aqui no lugar. Espero que você que tem um ventiladorzinho desse aqui mundial e que tem uns meninos astuciosos que nem eu, possa ser favorecido aqui com esse vídeo, né, que ajude você a realimentar aí o seu ventilador, tá bom? Então, pronto, e para você que está requerendo aí o teste prático, para ver se funcionou ou não, né? Coloquei aqui um filtro de linha. Vamos colocar aqui, ó. Olha, tá na posição zero, vou colocar na posição três. É a posição mais forte. Coloca na posição dois. Posição intermediária. E na posição um, que é a posição mais fraquinha, né? Funcionando perfeitamente, né? Então, aí, esse vídeo para vocês aí que estão com esse tipo de problema com o seu ventilador. Não necessariamente dessa marca, mas pode ser que seja a mesma lógica de montagem, desmontagem e conexões da parte elétrica. Valeu!